E um policial militar reagiu a uma tentativa de assalto e matou um criminoso no ABC Paulista. Esse PM estava de folga quando foi abordado por uma dupla. As informações sempre ao vivo, com ele, Abarão Ramos, que chega a partir de agora. Tudo bem, Abarão? Boa noite. Olá, Casa Grande. Boa noite a você, a todos que nos acompanham. Está tudo bem, sim. Olha só, esse caso aconteceu na Vila Humaitá, em Santo André, no ABC Paulista. A ocorrência está sendo registrada na unidade policial e nós vamos atualizando as informações. Na verdade, o agente que reagiu a essa ação criminosa foi um policial civil, que inclusive faz parte do GOI, o Grupo de Operações Especiais da Polícia Civil, na cidade de São Bernardo do Campo. Agora, vamos contar como tudo aconteceu. Um morador dessa rua, que nós estamos acompanhando as imagens, ele chegava em casa em uma moto. E ele foi surpreendido por três criminosos que chegaram em duas motocicletas. Os bandidos estavam armados, anunciaram o assalto. Porém, no momento da ação criminosa, o policial civil passava pelo local e resolveu intervir. Nisso, ele acabou por balear um dos criminosos. O bandido invadiu uma residência e acabou morrendo no interior do imóvel. E aí nós estamos acompanhando o momento em que o corpo foi recolhido pelos profissionais do Serviço Funerário de Santo André, no ABC Paulista. O local foi periciado, uma equipe da Polícia Científica esteve no local, fez aí os devidos procedimentos. O caso foi registrado no 6º Distrito Policial de Santo André. O policial civil se apresentou nessa unidade policial para contar como tudo aconteceu. E agora, em Casa Grande, a polícia segue com as investigações e também com as diligências para tentar chegar aos dois criminosos que conseguiram fugir diante da reação por parte desse policial civil. Casa Grande. Agora as buscas continuam ao longo da madrugada. Tem toda uma expectativa pelas prisões que podem acontecer a qualquer momento. O Abraão Ramos já fica monitorando esse caso para a gente, em contato com as fontes dele na polícia ao longo de toda a madrugada, junto com o Gilmar aqui, que vão monitorando para a gente. Qualquer novidade, qualquer atualização, você dá um toque para a gente, Abraão, porque é importante o pessoal que está em casa conseguir acompanhar e entender os desdobramentos dessa história. Obrigado por enquanto. Até já.